Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar